Olha, o velório de Maxwell Pereira dos Santos aconteceu sob forte comoção na tarde de hoje. Quem acompanhou foi Diego Magão. Familiares e amigos se reuniram em um memorial que fica na BR-230, em Cruz do Espírito Santo, para prestar suas últimas homenagens ao jovem. Maxwell Pereira dos Santos, estudante de 23 anos, que foi vítima de um homicídio chocante na manhã desta segunda-feira. Maxwell saiu da sua casa no bairro do Alto do Mateus para uma caminhada matinal. Felizmente, a tranquilidade dessa rotina foi interrompida de uma forma trágica, quando ele foi alvo de um ato de violência sem sentido. Familiares e amigos prestaram a última homenagem e destacaram a generosidade, ele com os amigos, e também a dedicação em relação aos estudos. Durante a cerimônia, o clima era de profunda tristeza, mas também de união, solidariedade e apoio mútuo. Entre lágrimas e abraços, as pessoas buscavam consolo uns aos outros, compartilhando histórias sobre Maxwell e expressando gratidão por tê-lo conhecido. Não é justificativa nenhuma, 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 nenhuma. Como você está vendo ali, todo mundo aí, só os jovens, familiares, todo mundo aqui para prestar a última despedida, o último abraço, o último carinho. Porque era um menino de Deus e um menino do coração muito bom, muito bom. Desde que se falar em Maxwell, você pode fazer uma pesquisa rápida aí, ninguém fala mal dele, a rede social está aí para dizer isso. Várias postagens, a gente agradece também aos amigos e familiares, que além de vir aqui prestando suas condolências conosco. Mas é isso, digo, só fica o sentimento agora que ele vai estar lá por cima, olhando por todos nós. Apesar da dor e do luto, a memória do Maxwell será preservada como exemplo de determinação, inteligência e generosidade. Seus sonhos e aspirações continuarão a inspirar aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo. E sua ausência será profundamente sentida por todos. Posso lhe dizer que só ficam lembranças boas, né? E o que a família mais quer nesse momento é a justiça, né? Porque meu primo foi brutalmente assassinado, tudo indica que por engano, né? Mas a gente pede que as autoridades não deixem esse caso passar impune, que não seja mais um e que os culpados por esse crime possam ser encontrados. É, não tem nada na ficha desse cidadão que desabone ele, muito pelo contrário. Será que foi erro de alvo mesmo? Foi logo hoje cedo pela manhã, terminando o voto, chegou a informação de esse homicídio no alto de Maté, próximo ao campo de Campão. O campo lá, tá bom?